Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimento Não quero o teu amor De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo E tenho medo E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite Por uma noite apenas E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Falando sério Falando sério Eu não procrastino Eu sou a dela